Aí, DJ Mosaic, pô DJ Mosaic, ô brabo da putaria Quer putaria? É com o DJ Mosaic, amor Atenção todas solteiras, então desce nesse instante Vai rebolando gostoso ao vivo no Calnao Funk Então aproveita aí, novinha do vai sentar Atenção mulher solteira, o sacode vai começar Aí, Mosaic, solta um bandelão Naquele bico novinha safada, então vem jogar pra frente Tem novinha safadinha vai mexendo com a minha mente Que que ela quer? Que que ela quer? Pente, 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 pente E pô tudo na mina carente Pente, 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 pente E pô tudo na mina Pente, 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 pente E pô tudo na mina carente Pente, 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 pente E pô tudo na mina carente 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 Atenção todas solteiras, então desce nesse instante Vai rebolando gostoso ao vivo no Calnao Funk Então aproveita aí Novinha tu vai sentar Atenção mulher solteira, o sacode vai começar Aí, Mosaic, solta um bandelão Naquele bico novinha safada, então vem jogar pra frente Tem novinha safadinha vai mexendo com a minha mente Que que ela quer? Que que ela quer? Pente, 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 pente E pô tudo na mina carente 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 Tchau, tchau.